Mudar de país pode envolver muitas questões que nós, por vezes, nem imaginamos. É toda uma dinâmica em relação a papéis, documentos, tudo o que eu preciso fazer antes mesmo de chegar no país. E, é claro, ao chegar por aqui, todas as questões envolvidas no sentido de como é o arrendamento, como eu faço pagamento de contas, como eu faço para colocar meus filhos na escola, o estudo é da mesma forma, como são as empresas por aqui. Todos esses assuntos são o foco da nacionalidade portuguesa, que tenta ao máximo tornar o processo um pouco mais simplificado. Nós somos uma equipe bastante consolidada há mais de 10 anos no mercado. Nós tivemos já mais de 5 mil famílias assessoradas nesse processo de transição, quer queira para vistos ou até mesmo uma questão de cidadania portuguesa. Temos um volume de em torno de 500 mil acessos ao nosso blog. E a intenção do vídeo de hoje é falar. Sabemos que Portugal é um país excelente, mas, como qualquer outro local, precisa de um bom planejamento, de uma boa pesquisa, para que essa escolha, de fato, de viver uma nova experiência ou uma nova vida, seja o mais tranquila possível. E é nisso que nós focamos, em não vender um Portugal perfeito. Nós vemos por aí muitas pessoas comentando, falando sobre como é tranquilo, como é fácil, mas sabemos que não. E a nossa intenção é sempre estar aqui para apoiar e para dar esse suporte necessário, para que tenhamos, então, a certeza de que fizemos a escolha certa. Por isso, alguns pontos são fundamentais. Você precisa estar ciente de quais são realmente os documentos que nós precisamos, quais as possibilidades de vistos, quais os tipos de vistos. Será que algum deles se encaixa no meu perfil? Se eu quero vir para Portugal para estudar, será que o meu diploma é válido? Será que eu preciso fazer algum processo de validação? Como é, também, a questão econômica do país? Nós sabemos que o mundo inteiro vem passando por um processo bastante complicado. Nós sabemos também que, até mesmo em alguns vídeos da nacionalidade, nós falamos sobre a economia em si atualmente em Portugal e a questão de inflação. Porque se nós não viermos para Portugal com o mínimo de preparo financeiro, nós provavelmente ficaremos frustrados. São pontos fundamentais para que, junto com a nossa equipe, você consiga realmente entender se é algo que nós conseguimos seguir adiante ou, ainda assim, requer mais tempo para pensar, requer mais tempo para um preparo financeiro ou até mesmo psicológico. Afinal, mudar de país significa ficarmos longe da família, amigos, sairmos da zona de conforto que estávamos acostumados. Mas, em contrapartida, nos oferece um mundo inteiro à frente, onde nós podemos ter experiências que nem imaginávamos se não tivéssemos saído da nossa rotina. E é claro que, pelo número exorbitante de brasileiros que já estão por aqui, nós sabemos que existem milhares de informações, tanto na internet como em alguns outros locais. Portanto, tenha certeza de que você está sempre pesquisando em locais confiáveis, tenha essa segurança e sinta-se confortável para, muitas vezes, inclusive, conversar com pessoas que já estão por aqui. A nacionalidade tenta também fazer sempre essa conexão para que você se sinta mais em casa. Temos vários fatores, uma língua que é a mesma língua, mas, ainda assim, algumas diferenças. Temos uma cultura que é um pouco parecida, mas também tem suas diferenças. Temos questões importantes e que esta preparação e pesquisa prévia vai nos auxiliar e muito. Portanto, mais uma vez, existe um país maravilhoso para conhecermos por aqui, mas também existem pontos específicos e cruciais para que a nossa surpresa não seja desagradável. E mesmo que nós tenhamos essa possibilidade de nos sentirmos um pouquinho mais em casa aqui, com os próprios portugueses cada vez mais nos acolhendo muito bem e também encontrando pessoas de outras nacionalidades, assim como, é claro, como já falei muitos brasileiros, ainda lembramos sempre, é um processo de imigração. Tudo é diferente do que nós estamos acostumados a lidar com o Brasil. Por isso, não tenha pressa em decidir como vai ser o seu processo, em entender o máximo possível, porque tudo tem a sua hora e quanto mais planejamento você fizer, mais você vai ter um futuro promissor. Por isso, eu te convido também a ver outros vídeos da nossa equipe em relação a todo o processo em si e também a vida no dia a dia aqui em Portugal. Enfim, assuntos importantes para quem está pensando em mudar de cidade, de estado e, sem dúvida nenhuma, muito importantes para quem planeja mudar de país. E mesmo já sendo conhecido como um país de fácil transição para brasileiros, um país com um custo de vida um pouco mais baixo em relação aos demais locais aqui da Europa, uma facilidade na questão de documentação, ou ainda trabalho, estudo, tudo isso parece ser sempre um pouco mais simples se comparado a principalmente um país onde nós não temos a mesma língua e onde as diferenças culturais são extremamente divergentes. Mas lembrando, temos que ter o pé no chão, temos que colocar expectativas e realidades extremamente claras para que faça, então, toda uma escolha da melhor forma possível. E, mais uma vez, venho aqui para dizer que a nacionalidade portuguesa, com toda essa sua base sólida, está aqui para tentar tornar este processo o mais tranquilo possível. E, ainda, nós agradecemos também, ao final desse vídeo, aos portugueses. Isso mesmo, nós temos muitos portugueses que acompanham o nosso canal por aqui, nossas redes sociais, sempre interagindo, sempre também nos mostrando algumas questões importantes para deixarmos claro para vocês, brasileiros. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais força e cada vez mais vontade de entregar o melhor conteúdo a todos vocês. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!